Em casa, eu te peranço, eu te peranço, eu te peranço Em casa, eu te peranço, eu te peranço Estou esperando que sim a sua atenção Tô em paz de gente aflita Vamos dançar! Se você não passa, não vou Eu faço, não vou Estou explorando o seu amor Eu faço, não vou Eu faço, não vou Me desce de nada se você não passa, não vou Já estou pedindo aqui Passo, não vou Passo, não vou Passo, não vou Meus lençóis Passo agora Passo, não vou Eu quero que sim a sua atenção Passo em casa, eu te peranço, eu te peranço Passo em casa, eu te peranço, eu te peranço Estou esperando que sim a sua atenção Tô em paz de gente aflita Se você não passa, não vou Eu faço, não vou Eu faço, não vou Estou explorando o seu amor Eu faço, não vou Eu faço, não vou Me desce de nada se você não passa, não vou Já estou pedindo aqui Eu faço, não vou 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 Eu faço, não vou